Olha, as Polícia Civil e Militar de Daial estão à procura dos homens que invadiram e roubaram dois caixas eletrônicos na madrugada desta quarta-feira em Daial. Os municípios da região foram informados, mas até o momento ninguém foi encontrado. O primeiro roubo ocorreu na Uniaselvi, às margens da BR-470 e outro na agência do Banco Itaú. Os valores elevados não foram informados. Na primeira ocorrência, na Uniaselvi, dois homens invadiram a Uniaselvi e arrombaram o caixa eletrônico. Na hora da ação, por volta dos 30 minutos, nesta madrugada, o alarme disparou e a Polícia Militar foi até o local. Chegando a tempo de ver os assaltantes, eles usavam roupas pretas e máscaras do tipo esquiador. Os dois fugiram em direção ao fundo do terreno, a Uniaselvi, e a polícia acredita que foram resgatados por comparsas. Meia hora depois, o alarme do Banco Itaú, na Rua Marechal, Floriano Peixoto, no centro de Daial, também disparou. Quando a PM chegou no local, a agência estava pegando fogo. Nós temos até imagens do André Hannebar, que fez, hoje pela manhã, imagens, essa ali na Marechal Teodoro. Imagens que o André Hannebar fez, olha só o estrago aí, que os bandidos fizeram. Isso foi na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Banco Itaú. Olha só o interior da agência bancária, conforme estão vendo. E esses caras fazem estrago mesmo, olha só o impacto da explosão, estilhaços, tudo quanto é canto. O teto ali da agência do Banco Itaú, da Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Daial. Brincadeira, né? Estrago. Agora é modalidade dos elementos. Antes eles assaltavam, em plena luz do dia, as agências bancárias. Agora estão assaltando o quê? Assaltando caixas eletrônicos. Botando dispositivo, explodindo. E as informações, quando a PM, inclusive, chegou no local, a agência estava pegando fogo. Vocês estão vendo aí, né? Completamente destruído o estrago. Foi grande. Os bombeiros foram chamados para apagar o fogo, que queimou cerca de 40% da estrutura. E a principal hipótese é que incêndio tenha começado quando os assaltantes usaram o maçarico para arrombar o caixa. O banco está, ficou fechado, está fechado hoje. E não atendeu o público externo, o Banco Itaú, lá de Daial, da Rua Marechal Floriano Peixoto. Outra informação também, anteontem, de madrugada, bandidos usaram explosivos para arrombar um cofre eletrônico da agência do Bradesco, lá em Luiz Alves. Também não há pistas desses elementos. A polícia está investigando, é uma quadrilha que está agindo em nossa região. Vamos com mais informações do setor policial, as informações das últimas 24 horas. Teve um fato aí que aconteceu lá em Jaraguá do Sul, minha gente, que a Polícia Militar de Jaraguá do Sul encontrou cerca de 60 pedras de craque numa abordagem ontem, cinco pessoas, entre eles, três homens e uma adolescente e uma criança, mostravam atitudes suspeitas na Avenida Presidente Getúlio Vargas, próximo à Biblioteca Pública, lá no centro de Jaraguá do Sul. E foram revistados pela PM. No bolso de um deles, a PM encontrou 6,4 gramas de droga e R$ 76,00. Na mochila de outro foram encontrados mais 9,3 gramas de craque e um recipiente com cocaína e R$ 147,00 em dinheiro, dois celulares e um notebook. Todos os abordados foram levados para a delegacia de Jaraguá do Sul, conforme as informações lá da Polícia Militar de Jaraguá do Sul. Uma outra informação também, continua internada a mulher que tentou matar o ex-namorado, a Cláudia Moschini Maciel, 46 anos, segue internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Isabel, lá de Blumenau, sob escolta, segundo informações da Polícia Militar de Blumenau. Ela tentou suicídio após matar o ex-namorado, Lucinei Lazzarini, de 27 anos, na última sexta-feira, por volta das 12h30, isso na Rua São Paulo, bairro das Capitais, aqui em Timbó. E segundo a informação do Hospital Santa Isabel, lá de Blumenau, ela estava sedada e expirava por aparelhos. Cláudia teve uma bala alojada entre a última vértebra e o crânio, por isso há risco de ficar tetraplégica. A delegacia de polícia de Timbó lavrou o alto de prisão em flagrante contra ela, que tem um filho de 8 anos e uma filha de 25 anos. Uma criança, principalmente, de 8 anos, olha o trauma que vai ficar, principalmente para essa criança de 8 anos. A vítima morava há cerca de um ano em Timbó, ela de Odei, onde trabalhava como técnico de radiologia nos hospitais da Unimed, aqui de Timbó e Dom Bosco, em Rio dos Cedros. Foi trabalhando no campo da saúde, que conheceu Cláudia, com quem namorou por um ano. Há dois meses estavam rompidos. A polícia acredita que o rompimento tenha sido motivo do crime. A Secretaria da Agricultura, lá de Idael, está informando que as mudas frutíferas e ornamentais serão entregues amanhã. Amanhã não, sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, sem intervalo ao meio-dia, nas dependências do Pavilhão Municipal de Eventos PAMI, localizado na rua Leoberto Leal, bairro Tapajó, somente para as pessoas que realizaram encomendas até o dia 17 de junho. E a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul votou contra o aumento de vereadores, fato polêmico lá em Jaraguá do Sul. A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul rejeitou por 8 votos a 3 o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, que aumentava de 11 para 19 vereadores. A votação ocorreu na noite de ontem. O plenário ficou lotado de estudantes, autoridades públicas, entidades e imprensa. Antes de rejeitarem o projeto original, os vereadores autores no substitutivo, que sugeria o aumento para 15 vereadores, pediram por meio do vereador Jean o arquivamento da emenda. Depois, no final da sessão de ontem à noite, o projeto inicial de 19 vereadores foi para a segunda votação. E quando foi rejeitado, aí, portanto, a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul votou contra o aumento de vereadores. É aquela coisa, né? Isso só aconteceu porque, graças à pressão dos vereadores, da comunidade, de empresários que se uniram e espalharam por toda Jaraguá do Sul, mostrando a irracionalidade dos vereadores em aprovar esse projeto, que, inclusive, ia ter mais gastos. Precisava, era de... A cidade precisa de mais obras, não de mais vereadores. Isso é também aqui na região do Vale, Médio Vale do Itajaí. A tendência, as informações, é de outras cidades aqui da nossa região, seguir o exemplo, a Câmara de Vereadores, Câmara de Vereadores de nossa região, seguir o exemplo lá de Jaraguá do Sul. Rápido intervalo comercial, voltando já já com mais informações.